Vamos falando agora de obras, gente. Estradas na região dos ranchos no Rio Sucuriú, em Três Lagoas, terão asfalto. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro autorizou ordem de serviço para a pavimentação de duas estradas. A ordem de serviço foi acompanhada por vereadores, secretários, empresários, rancheiros e moradores da região. A obra consiste na pavimentação de duas estradas que dão acesso aos ranchos às margens do Rio Sucuriú. Uma estrada passa em frente a uma marina e dá acesso a 45 ranchos. A outra, do outro lado da rodovia, dá acesso a mais 15 ranchos. Ao todo, serão quase 2 mil quilômetros de estradas a serem pavimentadas. Os recursos são oriundos dos cofres do município, com contrapartida da Câmara Municipal, que devolveu parte do Duodesto no ano retrasado, para a execução das obras, que serão executadas pela própria equipe da Prefeitura. A obra está orçada, de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, em cerca de um milhão e meio de reais, e faz parte de um projeto para o desenvolvimento do turismo na região. Nós iniciamos pela ampliação da avenida do Balneário Público Municipal, e agora, no ano passado mesmo, já autorizei o desenvolvimento do projeto, quase de 2 quilômetros, para podermos fazer a obra de pavimentação aqui na região do Asis 1 e o Asis 2. Um de um lado da rodovia 158 e do outro lado, próximo à ponte do Rio Sucuriú, para podermos fortalecermos e fomentarmos ainda mais o turismo no nosso rio Sucuriú. Não poderíamos ficar de fora. A obra vai ser executada pela nossa equipe própria do município de Três Lagoas, obra essa que não temos necessidade de realizarmos a parte da drenagem, porque obras com drenagem, ela é um tanto quanto complexa, né, e morosa, né, e essa daqui não, não vai ter necessidade. Então, o Rio Sucuriú, os rancheiros aqui dos Asis, aonde podemos dizer que é um condomínio aberto, né, várias residências, uma ao lado da outra, né, ganhando essa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, valorizando ainda mais aqui todos os loteamentos. Além desse trecho da pavimentação das estradas que dão acesso para essa região dos ranchos, o prefeito anunciou ainda a pavimentação de mais 7 quilômetros, desta vez, na estrada que dá acesso para o Maresias. Já autorizei ele a desenvolver o projeto, claramente, né, deixar isso bem esclarecido a todos. É impossível eu realizar essa obra nessa gestão, né, até por conta que eu já estou finalizando, poucos meses me resta. Mas eu estarei deixando aí, acima de dois anos e meio, podemos deixar três anos de obras preparadas com projeto, com recurso em caixa, para que o próximo já possa, já ter uma tranquilidade e já saber o que vai fazer no seu início. E uma desses locais é o Maresias, que é 7 quilômetros, né, interligando próximo a ponte de concreto que nós fizemos. Não é a via de acesso 100%, deixar isso bem claro a todos. Nós estamos falando aqui, à frente do loteamento Maresias. 7 KMs, que ali são os loteamentos, para poder proporcionar uma qualidade melhor a todos os moradores, tendo em vista que ali são lotes pequenos também, né, esse projeto vai ser desenvolvido para que seja também executado com a própria equipe da Prefeitura Municipal no próximo ano. O vereador Marcos Bazek, que tem um trabalho em prol do turismo, destacou a importância dessas obras. É a parte turística de Três Lagos, é quando a gente fala de investimento nessa margem do Rio Sucuriú, sempre vai trazer para Três Lagos um bem-estar, até porque estamos crescendo nesse turismo do ramo náutico, né, seja o pessoal do jet ski, que está muito mobilizado, o pessoal dos encontros de lancha e o pessoal da pesca esportiva. Então, hoje, é natural que os ranchos de veraneio estão sempre em locações, é natural que estão recebendo turistas. Esse mês mesmo é o mês do torneio de pesca esportiva, foi reconhecido como o maior torneio de pesca esportiva do Brasil, e esses ranchos pagam o IPTU. Então, é trazer o benefício que a população da cidade também tem, como a população rancheira também deve receber da administração pública. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, José Aparecido de Moraes, o município tem contribuído para o fomento do turismo local. De suma importância, principalmente quando a gente fala em turismo. Mais uma ação do governo municipal, através da prefeitura de Lu Guerreiro, a Secretaria de Infraestrutura, fomentando cada vez mais essa parte turística. O município tem feito a parte dele, nós sabemos que turismo, hoje, a exploração é praticamente 99% privada, mas o município não pode também se abster de deixar dar o apoio necessário. É uma conquista muito grande para os proprietários aqui dessa região, as pessoas que realmente frequentam, e nós sabemos, Ana, que não vai parar só nessa região. Outras regiões dos outros ranchos aqui também serão atendidas. Então, o prefeito de Lu Guerreiro tem demonstrado cada vez mais que estamos aí findando o governo dele no final do ano, mas nem por isso o município deixa de continuar com seus investimentos. Seu Antônio Garcia mora na região há 20 anos e diz que quando chove, a situação das estradas de acesso aos anjos fica crítica. Fica complicado, fica complicado, muita poça d'água, muito barro, é difícil, hein? Para andar de moto, de carro mesmo, fica ruim. Asfalto ajuda? Ah, ajuda muito, vixe, perfeitamente. Tem muito movimento para cá? Ah, de sábado e domingo, pauta hora.